A solução para o impasse foi anunciada durante uma coletiva de imprensa. O termo de ajustamento de conduta envolveu a Prefeitura de Porto Alegre, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público de Contas. Nós sentamos, dialogamos muito até chegar a este momento. Mas todo o diálogo foi sempre convergente, no sentido de afinar, construir aquilo que fosse técnica, juridicamente adequado e mais factivo e possível de ser executado em tão pouco tempo. O chamado passe livre aos necessitados terá duração de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite. Além de alcançar quem já é beneficiado pela isenção durante os dias da semana, entram na lista os estudantes e também as pessoas que disserem que não tem condições de pagar a passagem. Agora chegou o cidadão a dizer aqui, eu sou de baixa renda e quero votar. Por gentileza. Vou votar o senhor. Entra no ônibus. É isso que vai acontecer. Então não vai ter cadastro antes, não vai ter nada. O cidadão vai declarar e nós vamos aceitar a palavra dele como verdadeiro fosse. Para embarcar no ônibus, esses passageiros deverão apresentar um documento de identificação com foto, o mesmo que será usado no local de votação. Segundo a prefeitura, o último dia de passe livre autorizado pelo município teve um custo aos cofres públicos de 1 milhão e 200 mil reais. Por conta disso, e com o objetivo de frear o reajuste das passagens, as datas de gratuidade foram reduzidas no ano passado, através de uma nova lei. Sebastião Melo ainda criticou a articulação de alguns políticos que trouxeram o tema à tona justamente durante o período eleitoral. Eu sou um democrata que eu respeito quem pensa diferente. Eu sou prefeito de quem votou em mim, de quem não votou em mim, de quem se absteve de votar. Eu sou prefeito até o dia final e não quero paz na eleição. E acho que em nome disso que nós estamos aqui, porque não pode uma falsa discussão transformar numa guerra. Esse é um tema que foi para a Câmara de Vereadores, que passou por três audiências públicas. Esta lei foi votada em novembro do ano passado, sancionada em dezembro do ano passado. Então, o que eu não acho correto é alguém, quando falta dois dias da eleição, dizer que o prefeito está caçando o passo livre. Então, o direito não socorre quem dorme. O prefeito informou que enviará na próxima semana um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, a fim de definir os parâmetros do passe livre, se houver segundo turno. Nós somos sensíveis aos movimentos da cidade. Agora o prefeito está propondo enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Certamente, prefeito, será apreciado, debatido, estudado pelos vereadores. Provavelmente haverá emendas aprovadas ou não, mas a Câmara de Vereadores vai fazer a sua parte, vai discutir.